Por que o Senhor está me dizendo isso? Por acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel? E a minha família não é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então me fala tais palavras? O Senhor vai me ungir? Sim. Mas eu não sou levita. E até onde eu sei, um homem só é ungido para ser sacerdote ou para uma missão especial? Acho ele sim. Fui eu mesmo escolhido. O Senhor vai me ungir? 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 Amém. 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 O Senhor Deus está ungindo você como príncipe de Deus. Príncipe sobre a sua herança. O povo de Israel. Como é possível? Samuel! Profeta Samuel, o Senhor não sabe como é bom tê-lo aqui, profeta. Amém. É impossível vencer qualquer batalha se ungido de Deus presente. Você não deve tomar para si muitas mulheres. Porque isso pode fazer com que seu coração se desvie. E nem deve acumular muita prata nem muito ouro. Difícil? Nenhuma dessas coisas me chama a atenção, profeta. Eu não desejo nenhuma delas. Eu não desejo. Eu não desejo. Eu não desejo. Amém. 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 Ah, Senhor. Tem misericórdia dEle. Ele tinha tudo pra dar certo. E talvez ainda tenha. Samuel. Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Senhor. Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Gesé ou Belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Senhor, como posso fazer isso? Saul vai ficar sabendo e vai me matar. Leve um novilho e diga, Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Gesé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Amém. Amém.